O cara tá chamando o Pato pra jogar ranqueada, véi. Três e meia da manhã, que na segunda-feira o cara já quer jogar ranqueada, né. Os pais devem ser gordos, né. Pô, véi, ninguém vem não, véi. O cara é gordos, falando que o cara é gordos, véi. Não é porque eu não gosto de gordo. O dia que eu grisei, ó. E aí, Patrícia, esse cara aí, hein. Cadê o Iago, mano? Fodou o copo do capo. Acho que ele deve ter caído. Aí deve que não vá voltar. Ah, na DK aí ele botou no grupo a match disso. Duas pessoas, viu, só essa hora. Claro, mano. É porque tem muito história, mano. É, mano. Exclui os outros histórias, Letícia. Ah, não, sei, não. Nossa, cara, eu vou pensar que o pato é desumilde. Mas ele é, mano. Eu sei. Ah, ele tem que passar uma boa impressão. Ah, é. Não, eu sou o cara mais humilde da line. Não. Nunca que você vai cair, eu sou o mais humilde. Os campi lá pela goia, no Discord lá, toda vez que eu vou lá, ele só fala do jogo, mano. Aí ele chega aqui e ele fica doido, enxergando todo mundo. Como que é? Ele fica lá quietinho, só falando uns caldo do jogo. E aí